Fala galera de Startups de Alto Impacto, aqui é Jaysson Ribeiro gravando mais um episódio pra você, que tá aqui comigo todos os dias, acompanhando notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, startups, investimentos. Hoje é quarta-feira, o nosso dia pra falar sobre Venture Capital, falar sobre investimentos, fundraising e por aí vai. Então, nesse ambiente que a gente vive de startup, de inovação, de tanta coisa nova acontecendo mesmo, tanta explosão de negócios, a gente tem que ficar atento às regras do jogo, vamos dizer assim. E aqui o Brasil, ele tá engatinhando ainda, tá começando a dar os primeiros passos mais sólidos, vamos dizer assim, no quesito de investimentos startups. Lógico que a gente tem vários fundos extremamente competentes, extremamente relevantes no mercado e vários players que estão aí já atuando e fazendo um excelente trabalho. Mas lógico, se a gente for comparar com outros lugares no mundo, a gente ainda tá aprendendo a adaptar esse formato de investimento de empresas à nossa cultura tupiniquim, à nossa cultura brasileira. Mas bom, isso faz parte do processo mesmo, tem uma curva de aprendizado pra todo mundo. E aí, você que tá aqui buscando investimento ou você que tá aqui buscando investir em startups, é importante a gente analisar tudo o que tá acontecendo no cenário e ficar prestando atenção, não só no Brasil, mas fora. A gente vê o que é que tá acontecendo, porque não dá tempo da gente perder, a gente não pode perder tempo pensando só Brasil, olhando só pro Brasil. tem que ver quais são as tendências de investimento fora do Brasil e também não pode olhar só pra fora, ver como as coisas funcionam fora e achar que aqui funciona exatamente igual. Não é assim, a gente tem todo um processo, os formatos, inclusive as burocracias são diferentes aqui e isso não é bom, não é ruim, isso é mais ruim do que bom, mas faz parte do processo mesmo. Então, bom, vamos lá. Então, pro dia de hoje, hoje, quarta-feira, uma quarta-feira de outubro, estamos aí já no final de outubro, semana que vem, já é novembro, a gente tem que pensar assim, quais são os próximos passos do meu negócio? Eu tava conversando com a startup que tá no meu grupo de advising e eu tava conversando e a gente tava vendo o seguinte, olha, nesse momento, a gente vem trabalhando há alguns meses a deixar o negócio preparado pra desenvolver o negócio como um todo, gerar cliente, construir produto, construir uma reputação, construir uma imagem do negócio, construir uma imagem da startup, pra não tá com o projeto em PowerPoint, pra não chegar pro investidor e mostrar assim, olha, é isso que a gente tem. Não, a gente não tá aqui pra chegar e mostrar pro investidor o projeto, não, a gente tá aqui pra construir empresa, independente de investimento. Pelo menos é assim que eu olho, é assim que eu enxergo e é assim que eu aprendo. Eu não sou uma pessoa que sabe tudo sobre investimento, muito pelo contrário, é um assunto que eu estou estudando muito, procurando entender como é que funciona fora do país, por isso que eu viajo pro Vale do Silício, por isso que eu me conecto com os investidores lá, pra diretamente entender o que é que funciona lá e ver como é que a gente pode aplicar aqui, ver como é que os grandes fundos que trabalham aqui no Brasil fazem, como é que eu, como é que você, como é que a gente pode trabalhar isso junto. Então, é um processo de aprendizado, eu não tô aqui pra dizer que eu sou especialista em investimento e eu sei tudo, não é isso. É pra você entender justamente que é um processo de aprendizado, você tá aprendendo, eu tô aprendendo, estamos todos aprendendo juntos. Eu acho que a gente não pode pegar ninguém e taxar de mega especialista e usar isso cegamente, vamos dizer assim. A gente tem que estar sempre aprendendo, ouvindo e vendo o que é que faz sentido ou não, porque uma coisa que eu falo aqui com muita certeza sobre o negócio pode não fazer sentido pra o seu negócio e você tem que ser a pessoa pra dizer assim, pô, isso aqui que Jesson falou faz muito sentido pra mim, eu vou usar. Então, não, isso aqui que Jesson falou não faz sentido pra mim, não vou usar. E tudo bem com isso. Então, eu tava conversando com essa startup, a gente tava em uma das nossas reuniões e chegou num momento agora que o negócio já está mais preparado pra receber um aporte. Não quer dizer que a gente vem trabalhando focando nisso, a gente vem trabalhando pra construir um negócio. O foco, sempre, pessoal, sempre você que tá me ouvindo aqui, seja você startup, seja você investidor, você tem que estar sempre olhando pra construção do negócio. O investimento, ele é um elemento, é uma pecinha no quebra-cabeça do grande negócio, dessa startup que vai florescer. O investimento, ele não é o fim, ele pode ser um meio pra você utilizar e crescer a sua empresa, crescer o seu investimento caso você esteja investindo. Então, nessa startup especificamente, a gente tava analisando e vendo assim, olha, agora que o negócio tá mais formatado, agora que estamos aí com a base crescente de clientes pagantes, estamos com receita, faturamento, estamos entendendo de verdade qual é o desafio logístico da empresa. porque não é só tecnologia, não é só aplicativo, existem desafios operacionais que você vai enfrentar em qualquer negócio, qualquer negócio. Isso aqui eu tenho 100% absoluta certeza que você vai enfrentar desafios operacionais em qualquer negócio que você vai fazer. Não importa se você fez o produto perfeito, vão existir dificuldades. Isso é bobo, né? Isso que eu tô falando é uma coisa simples. É lógico que você vai enfrentar dificuldades ao longo do caminho na sua empresa. Então, essa startup, a gente chegou à conclusão de que depois desse período de trabalho, de construção de negócios, de construção de marca, de lançamento de produto, de MVP, etc., vamos continuar sempre focando na construção de negócio, só que nesse momento agora, parece fazer sentido começar a estruturar o levantamento de investimento. Porque, pensa assim, quando você vai falar com o investidor, aquela pessoa tem um tempo muito limitado e você não pode queimar cartucho, como a gente diz, você tem que chegar com alguma coisa um pouco, no mínimo, alguma coisa estruturada pra você não se queimar com o investidor, não vai atrás de levantar investimentos e você não tá pronto pra isso. Entendeu? Então, você tem que sempre pensar em como construir o seu negócio, como avançar a sua empresa. O investimento vai ser um dos elementos pra isso. A gente tá chegando à conclusão nessa startup que talvez agora faça sentido estruturar pra levantar um aporte. E aí vamos ver a estratégia, vamos ver como é que vai ser o processo, vamos ver quem são os investidores que a gente vai atrás, especificamente investidores que tenham um fit, ou seja, que tenham sinergia, que vão trazer mais do que dinheiro, que vão trazer contatos, experiência, know-how e por aí vai. Então, o que eu quero, o que eu acho que é a mensagem mais importante que eu posso passar aqui hoje, nessa quarta-feira pra você, é que a gente tem que estar sempre aprendendo e identificar sempre o que faz sentido pro nosso negócio naquele momento ou não. Porque investimento faz sentido? Pô, pode fazer, mas depende de quando, depende de como, depende de que termos. eu tive uma proposta de, quando eu tava começando o negócio, bem no iniciozinho, eu tava em fase pré-operacional, tinha lançado um MVP, tinha lançado uma fase muito incipiente ainda no negócio, mas já tava funcionando, eu recebi uma oferta de 300 mil reais pra investimento nesse negócio. E eu fiquei tentado na época, eu fiquei tentado na época. Pô, 300 mil reais é muito dinheiro, independente de qualquer coisa, é muito dinheiro. pra quem tá começando o negócio, quem tá com zero capital, pô, é muito dinheiro. Só que eu pensei assim, caramba, será que no longo prazo vai valer a pena? Será que eu não tô, nesse momento, queimando um cartucho, vamos dizer assim? E naquele momento, eu cheguei à conclusão, depois de avaliar com várias pessoas que eram, que me conheciam, vários outros empresários, no qual eu faço parte de alguns grupos, perguntei pra várias pessoas e cheguei à conclusão de que aquele investimento pra mim não fazia sentido. E, sinceramente, eu não me arrependo. Eu acredito que, assim, a gente tem que tomar uma decisão baseada em vários fatores e ver o que faz sentido pra gente naquele momento ou não. E sempre, sempre é um processo de aprendizado, sempre você tá aprendendo com o processo mesmo. Se você comete um erro, por exemplo, se você chega assim e recebe um investimento que você depois vê que, pô, não foi a melhor coisa, o relacionamento com o investidor não foi dos melhores, ou então foi um... os termos não foram os melhores pra você. porque, entenda isso como um aprendizado e como diria a minha mãe. A escola é uma... desculpa, é o contrário. A vida é uma escola em que são caras as lições. E eu acredito que é mais ou menos por aí mesmo. A gente... eu não sei se a palavra é cara, mas... que as lições são... são desafiadoras, vamos dizer assim. Então, pensa muito antes de receber o investimento. Pensa muito em como você vai fazer. Tá pronto o negócio? Essa é a hora? Não é a hora? Enfim. Faz as coisas focando no aprendizado. Olha pro que tá acontecendo no Brasil do ponto de vista de investimento. Tem muita coisa rolando aqui. Tem muito investidor. E eu falo pra você com toda certeza do mundo. Dinheiro tem. Dinheiro tem. Sobrando. Tem gente que tá me ouvindo aqui agora que é investidor e diz assim. Com certeza, se você que tá me ouvindo aqui agora, você é investidor, você deve estar pensando. Caramba, eu tenho dinheiro. Eu só não sei onde eu coloco. Eu não sei qual startup eu invisto. E é isso que os investidores vêm falar comigo. Justamente pra isso que a maioria das pessoas que tem interesse em investir vem pra mim justamente por conta disso. Gerson, cadê os bons projetos? Gerson, me apresenta pras startups. Olha só que coisa interessante. Nesse processo todo de aprendizado, não só as startups. A maioria das pessoas que estão ouvindo aqui são startups ou querem ser startups. Vêm me procurar porque dizem assim. Gerson, eu quero um investidor. E olha só que interessante. Do outro lado. Os investidores, que inclusive tem vários ouvindo aqui agora, dizem pra mim. Gerson, eu quero startups. Então, veja. Que é uma via de mão dupla. Tem investimento e tem startup. O que falta são os bons projetos. E o que falta, na minha visão, eu posso... Isso é a minha visão, tá? Eu não tô nem certo nem errado. Mas na minha visão, o que falta pra quem tá criando startup é focar em construir negócio. É realmente buscar receita, lançar o produto. Porque muita gente foca e perde uma energia danada pensando em quão difícil é fazer um negócio, em quão eu preciso de investimento, em quão... Ah, e se eu tivesse alguém me ajudando? Ah, mas eu não tenho isso. Ah, mas eu não tenho aquilo. Então, é natural que existam poucos bons projetos. Porque a maioria das pessoas tá no mimimi. Ah, mas eu não tenho investimento. Ah, mas eu não tenho equipe. Ah, mas eu não tenho isso. Ah, mas eu não tenho aquilo. Enquanto que os bons e as boas empreendedoras estão aí com a faca nos dentes, estão fazendo o que precisa ser feito, estão lançando produtos, estão conseguindo clientes, estão com faturamento, estão se virando, estão dando um jeito. Independente de investimento ou não. E estão aprendendo pra caramba nesse processo. E por fazer exatamente isso, essas pessoas, quando vão analisar se vão receber investimento ou não, eles são muito mais... cautelosos. Acho que a palavra é essa. De olhar assim, pô, caramba, eu dei um esforço danado, eu dei um duro danado nesse negócio aqui. Eu coloquei meu sangue, suor e lágrimas. E agora eu vou abrir pra uma pessoa de fora ter uma participação significativa no meu negócio em troco de apenas dinheiro. Aí você começa a botar na balança o que é que faz mais sentido. Muito bom. Eu... Eu deixo a mensagem aqui pra você de aprendizado. Procura aprender, procura entender. e principalmente sai dessa de querer só... De achar que seu negócio só vai pra frente se você levantar investimento. Tem casos que realmente você precisa levantar investimento. Mas isso não pode lhe paralisar de forma alguma. Beleza? Então é isso aí. Amanhã a gente tá por aqui. Amanhã é quinta-feira, dia do livro. Dia do livro em que a gente tá analisando o livro. Estamos aqui com o Pre-Suation do Robert Cialdini. Amanhã a gente vai analisar mais alguns capítulos. É isso aí. A gente se vê amanhã. bota pra quebrar. E se você ainda não deixar o review, deixa o review aqui pra mim. Beleza? Valeu. Até amanhã.